Pega aqui Pega ali, é toda a gente a pegar Pega aqui, pega ali, toda a malta vai gostar Pega aqui, pega ali, é toda a gente a pegar Pega aqui, pega ali, toda a malta vai gostar Não há ninguém que não pegue Isso que ninguém o negue Essa ideia não é minha Até o vizinho do lado Que é um pouco malvado Como o melo da vizinha Pega aqui, pega ali É toda a gente a pegar Pega aqui, pega ali Toda a malta vai gostar Pega aqui, pega ali É toda a gente a pegar Pega aqui, pega ali Toda a malta vai gostar Toda a gente vai pegar E eu vos vou explicar E o povo não tem esperança Até o nosso governo Que para ninguém é segredo Pega na nossa poupança Pega aqui, pega ali É toda a gente a pegar Pega aqui, pega ali Toda a malta vai gostar Pega aqui, pega ali É toda a gente a pegar Pega aqui, pega ali Toda a malta vai gostar Pega um e pega o outro O povo anda tão louco Quem vos diz é o que veia Alguns por pegar demais Há pontos fundamentais Estão a dormir na cadeia Pega aqui, pega ali Pega aqui, pega ali Toda a malta vai gostar Pega aqui, pega ali É toda a gente a pegar Pega aqui, pega ali Toda a malta vai gostar Música